Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu vou mostrar todo o passo a passo para fazer essa petisqueira e o kit degustação Vou começar fazendo um creme branco, na panela eu vou colocar uma lata de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite Aqui o fogo ainda está desligado, primeiro misturo bem os dois ingredientes que eu coloquei, o creme de leite e o leite condensado E eu vou colocar uma colherzinha de glucose líquida A glucose ajuda a dar um pouco mais de cremosidade no recheio e dá durabilidade também Aqui eu já fiz o teste sem, então o meu recheio demora uns 3 dias sem a glucose Para começar a açucarar e com a glucose ele pode durar até 7 dias se ficar na geladeira Fora da geladeira ele dura até 5 Coloquei a glucose e vou levar para o fogo alto ou médio Cuidado porque espirra bastante para não se queimar E aqui eu estou mostrando ele já está no ponto E eu sei quando chegou, levanta ali a espátula e ele fica marcado, ele não se mistura com o restante do recheio Eu não gosto dele muito grosso porque como é para os ovinhos, então ele vai ficar um pouco mais firme Aqui eu vou dividir em 3 potinhos E vocês podem estar pesando Aqui eu vou estar colocando um pouco mais um pote roxo, dá para ver um pouco no vídeo Que como ele vai ali um recheio no meio da petisqueira, então eu vou acabar usando um pouco mais Como eu fiz para gravar o vídeo e para tirar foto também Aí eu já mostrei dividindo e uma dica de saborização Aqui eu coloquei chocolate em pó, coloquei duas colherzinhas de café de chocolate em pó 50% cacau e mexi bem O importante é estar quente ainda que ele vai ajudar ali a diluir E aí é só mexer bem até misturar todos os ingredientes Se quiser pode colocar um pouco mais de chocolate Eu como queria mais clarinho assim, aí eu acabei deixando Podia colocar um pouco mais porque ele ia ficar um pouco mais escuro Aqui eu vou usar Nesquik Que eu vou fazer de morango E eu também coloquei duas colherzinhas e só ir misturando Como eu queria que ele ficasse um pouco mais rosa Um rosa mais chamativo Eu acabei colocando um pouco de corante em gel pink Para ele ficar mais forte A cor O corante em gel ele não afeta no sabor Desde que seja pouca quantidade E o creme branco eu não vou colocar nada Se quiser pode colocar chocolate em branco Ou leite em pó, leite ninho Duas colheres Mas aqui eu acabei não colocando Deixei ele assim mesmo E aí cobre com plástico filme E eu vou esperar eles esfriarem completamente E agora vamos para a montagem da petezqueira A referência dela eu vou estar deixando aqui na descrição Vou usar essas forminhas também Que são de mini cupcakes Essas forminhas eu compro aqui na loja perto da minha casa Próxima a minha casa É no centro na verdade Aí eu acabo comprando Ela não tem numeração Só tem escrito que é forma para mini cupcake E os mini ovos são de 50 gramas Vou começar com o recheio de brigadeiro Aqui eu coloquei no saco de confeitar Que facilita mais E aí eu coloco no meio Essa quantidade aqui no meio É aproximadamente 30 gramas Que vai de recheio Aí depende muito Se vocês quiserem encher até em cima Eu coloco aproximadamente até a metade De recheio Não encho até em cima Até porque vai uma moeda de chocolate Depois eu vou mostrar para vocês E já coloquei também ali no mini ovo também Que não apareceu Ficou bem na frente minha mão Aí coloquei o de morango também Aqui esses sabores que eu trouxe É do meu cardápio mesmo Que eu coloquei esse ano No ano passado eu não coloquei de morango Eu coloquei de prestígio Acho que no lugar ficou de prestígio E aí é opcional Vocês podem usar a criatividade de vocês Aqui eu trouxe como sugestão Porque foi os sabores que eu fiz Então eu mostrei para vocês Coloquei ali o creme branco Coloquei um pouquinho do leite em pó E aí vou colocar Nutella A Nutella também eu coloquei no saco de confeitar Que aí acaba facilitando E vou fazer um de laca com óleo Com chocolate branco E aqui é aquele biscoito triturado O óleo que a gente já compra assim em gotas E vou colocar um pedacinho Dessa barra Que é a de laca com óleo mesmo É importante saber precificar Porque como vai bastante detalhe Essa petisqueira Então tem que fazer a precificação certinha De cada coisa que vocês estão usando Aqui eu coloquei no de brigadeiro Eu coloquei um pedaço de brownie E aqui eu coloquei aquele chocolate De morango esticadinho Essas cenourinhas são de chocolate Que eu mesma fiz também E aqui fica a critério de vocês Colocarem também no meio a cenourinha Como eu tenho essa moeda de chocolate Que eu mandei fazer Numa loja Com a minha logo Então eu gosto de De colocar ela no meio Acho que fica mais bonito Mas aí vocês podem colocar a cenourinha Que quando eu comecei no ano passado Eu colocava duas cenourinhas Fica bem legal também Aqui agora eu vou fazer O kit degustação Aqui eu chamo de kit degustação esse Ele é bem legal também Acabou amassando o chocolate branco Porque tava muito calor No dia que eu fui gravar esse vídeo E eu acho que eu não fiz A temperagem tão correta Eu tava meio que na pressa Pra utilizar E o chocolate branco Ele é bem mais sensível Então acabou amassando ali Mas nada que vai interferir Aqui na minha produção Eu já faço as cascas tudo antes Aqui eu tava fazendo Somente pra tirar foto Porque eu fiz de outros produtos também Outros ovos Então eu acabei já utilizando E não Como tava muito calor Ele acabou derretendo Tava um pouco mole Eu acho que eu não fiz a temperagem Muito correta Ele acabou amolecendo E aqui é o mesmo processo Vai colocando ali No saco de confeitar E aí coloquei um de ninho Com nutella Fiz um só de laca Não coloquei os biscoitos Nesse Coloquei o de morango E aí eu vou colocar também A mesma coisa Aí em vez de colocar o brownie Na verdade Eu coloquei só uns granulês Em cima E coloquei o de morango Uma cenourinha Não coloquei o laca Porque acaba saindo Esse sai com o custo Um pouco melhor Sai com o custo Mais reduzido Não vai tanto detalhe Não vai o brownie Não vai o laca com óleo E aqui o recheio Dá pra fazer aproximadamente 4 petisqueiras Ou 5 kit degustação Depende muito Se vocês encherem Um pouquinho mais a casca Ou se colocar só Até ali a bordinha Na descrição também Vai estar o valor Que eu tô vendendo Esses produtos Mas não esqueçam Que cada região É um valor Tudo depende Do chocolate Que vocês estão usando E os insumos Se vocês entrarem Também lá no meu perfil No Instagram Arroba Ciel Doces Vocês vão ver Que no destaque Também tá todo O meu cardápio Com todos os valores Dos meus itens de Páscoa E se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo E aí E aí